E aí, é que é isso? Extremer, sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de World XM. Neste tutorial, irei ensiná-los a fazer pan spinning. E o movimento de hoje é chamado de Fun Around. Este aqui é o Fun Around. Para os iniciantes, eu recomendo vocês começarem a aprender pelo Fun Around, que é a técnica, na minha opinião, a mais fácil e a mais rápida de dominar, que é o Fun Around. Ok? Então, vamos para o tutorial. O Fun Around, também conhecido como TA, não é um movimento difícil. Eu acredito que vocês vão dominar o movimento hoje mesmo, depois que vocês assistirem esse tutorial. Não existe um grip específico para você treinar o Fun Around. Porém, eu recomendo vocês começarem a treinar desse jeito, para segurar a caneta desse jeito. Você pode segurar a caneta do jeito que você se sentir confortável, desde que você consiga girar a caneta em volta do polegar, você consegue fazer o Fun Around. Porém, para iniciantes, eu recomendo você começar desse jeito. Este é o melhor grip, na minha opinião, para vocês dominarem o Fun Around. Depois que vocês dominarem o Fun Around, vocês vão conseguir girar em qualquer posicionamento da caneta. Ok? Mas comece por esse grip. Para começar por esse grip, você vai pegar o número 2, colocar no meio da caneta. O número 2 é o dedo médio. Esse aqui é o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. E esse se chama T. Ok? Então, você vai colocar o número 2 no meio da caneta, como se você fosse desenhar ou escrever com a caneta. Você coloca o número 2 aqui, nessa posição, no meio da caneta. O indicador e o polegar vai ficar desse jeito, mais ou menos dois dedos de distância do meio. Aqui. E o mesmo você aplica com a mão esquerda. Ok? Desse jeito. Agora, o primeiro passo é você vai empurrar com o dedo médio. Aqui. Você vai empurrar e fazer com que a caneta gire em torno do polegar. É legal você fazer devagar no começo, para você entender mais ou menos onde você tem que jogar. Aqui, ó. Certo? Coloque a caneta desse jeito. E se você fizer isso aqui rápido, você vai pegar o jeito para fazer o giro. E você vai tentando várias e várias vezes. É claro que no início você vai derrubar desse jeito, mas não importa. Desde que você consiga fazer girar pelo polegar, a parte mais fácil será pegar. Ok? Então vai lá, faz isso aqui. Faz isso aqui e vai treinando. Ok? E esse é o grip, que eu acho que é o melhor grip para vocês treinarem. E sem falar que já vai estar preparado para fazer o front-around reverse. Que é esse aqui, ó. Faz o front-around e esse aqui é o reverse. Legal? Então comece com o grip, faça desse jeito sempre. Uma outra técnica legal é fazer desse jeito. Pegar o dedo médio no meio, o polegar no lugar. Só que o indicador vai ficar por fora. Você vira desse jeito. Com a ajuda da mão oposta, você vai pressionar contra o dedo médio. O dedo 2 vai ficar empurrando para cá e o polegar fica parado no lugar. Ok? Então você vai sentir essa força aqui do dedo médio empurrando contra a mão oposta, que é o polegar aqui. Você vai tirar o polegar e fazer com que a caneta gire em torno do polegar. Esse aqui é bem bacana para você entender o conceito do giro. Veja que quando a caneta gira, ela sempre vai estar encostada no polegar e girar mais ou menos aqui na articulação do polegar. Sim. Certo? Ela sempre vai estar encostada. É legal você tentar deixar a caneta sempre encostada durante a volta do polegar. Ok? Fazer com a mão esquerda, que eu estou fazendo muito com a direita e tem canhatos assistindo esse tutorial. E esse aqui é com a mão esquerda. Então você coloca a mão oposta, deixa só o dedo médio e o polegar e solta desse jeito. Eu não recomendo você fazer isso toda hora, porque você está pegando a ajuda da mão oposta. E você vai querer aprender a fazer com uma mão só. Quando você vai exibir um movimento, é legal você fazer com apenas uma mão. Certo? E este é o melhor grip, na minha opinião. Você pode tentar segurar de outro jeito, desde que você se sinta confortável. E este é o foam around. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui e mostrar para vocês que é possível fazer o foam around com outras canetas. Não precisa ser caneta, pode ser lápis, canudo, garfo, qualquer coisa. Legal? E este é o foam around. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Eu recomendo muito vocês se inscreverem no canal da World XM e dar um like. Legal? Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá! Até lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri